Crer um site é o primeiro passo para qualquer pessoa que queira desenvolver uma identidade online. Se você é designer, fotógrafo ou trabalha com marketing digital, precisa de um ambiente onde possa compartilhar suas ideias e conteúdo com o seu público. Graças à evolução das plataformas de distribuição de conteúdo, nunca foi tão fácil fazer isso. Seja através de serviços prontos como Medium, Wix, Wordpress.com, ou através de sites auto-hospedados como Wordpress.org. Mas construir um site envolve desafios, desde a escolha por um nome de domínio relevante, um serviço de hospedagem de qualidade e, principalmente, um bom tema, que será a cara do seu site e deverá oferecer uma boa experiência visual e de navegação para os seus visitantes. Por isso, nesse vídeo aqui, patrocinado pela Template Monster, eu vou trazer cinco dicas fundamentais para você escolher o melhor tema para o seu portfólio online. No final, você ainda confere alguns dos melhores temas disponíveis para esse segmento no Template Monster. Dica 1. Experiência Visual Um bom site precisa ser bonito, seja para melhorar a experiência de navegação do usuário, seja para atrair a atenção e torná-lo marcante na memória de quem visita. Não adianta o seu site ser funcional, mas ser um patinho feio em meio a um oceano de sites surpreendentemente bem desenhados. Escolha um tema que transmita para o seu público confiança, integridade e, é claro, conforto visual. Repare se o tema possui elementos visuais elegantes, com efeitos de transição, tipografia, cores e ícones atraentes. Não exagere, tudo isso deve ser bonito, mas sutil, para não atrapalhar a experiência do usuário. Quer um exemplo? Se seu objetivo é criar um site para portfólio de fotografia, veja se o tema possui galerias elegantes, com abertura em lightbox e filtros de categoria. Isso tudo ajuda o seu visitante a apreciar o seu trabalho em uma experiência imersiva. Dica 2. Construtor de Páginas Agora uma dica mais técnica. Sempre que for escolher um tema, verifique se ele possui um construtor de páginas. Um construtor permite que você crie páginas através de uma interface amigável, sem que você precise bater cabeça editando seu site através de códigos. Construtores são especialmente úteis se você não manja de CSS e nem quer perder tempo fazendo tudo do jeito antigo. Repare nos elementos disponíveis nesse construtor de sites. As informações sobre isso geralmente ficam na descrição do tema. Os construtores de páginas mais famosos são o Elementor, o Visual Composer, além de conjuntos pré-definidos de elementos visuais, como os que estão disponíveis no plugin JetElements. Mas é possível que o desenvolvedor do tema tenha um construtor próprio, o que é conveniente para aumentar a compatibilidade com elementos personalizados do tema. Então verifique se o tema tem um page builder ou um page constructor, como é chamado em inglês. Dica 3. Compatibilidade com plugins Os plugins são como pequenos aplicativos que rodam dentro do seu site. Você pode ter necessidades específicas de acordo com os objetivos do seu projeto. Se você quer ter um portfólio, mas também gostaria de vender produtos, seria legal se o seu tema oferecesse suporte ao WooCommerce, por exemplo, que é um plugin gratuito de comércio eletrônico, sem mencionar que ele é o mais usado no mundo todo. Verifique na descrição do tema quais plugins são suportados e certifique-se de que tem tudo o que você precisa. Vai escrever em dois ou mais idiomas? Então ter suporte a um plugin multilinguagem, como o WPML, é fundamental. Alguns temas oferecem plugins nativos que vêm junto com os arquivos do tema, o que ajuda a economizar uma boa grana. Além disso, verifique também se os plugins de terceiros compatíveis com o seu tema são gratuitos, evitando ter de gastar mais depois de instalá-lo. Dica 4. Documentação Um tema bem desenvolvido também é bem documentado. Por sorte, a maioria dos desenvolvedores hoje investem pesado na documentação do seu tema. Essa documentação envolve um manual bem detalhado de como o tema pode ser instalado, seus recursos e como configurar seus elementos visuais. Dê uma olhada na descrição do seu tema e veja se o autor menciona se é documentado. Geralmente é possível acessar essa documentação antes mesmo de comprar o tema, através de um site que o autor disponibiliza. Quanto mais recursos um tema possui, mais extensa deve ser a sua documentação. Dica 5. Suporte técnico Os temas são verdadeiras obras-primas, cheias de recursos, códigos, elementos e plugins. Cada tema é único e aprender a usar um tema é uma etapa que leva tempo. Durante o processo de instalação e utilização do seu tema, pode ser que você encontre problemas ou tenha dúvidas sobre algum recurso específico. Se não for possível resolver consultando a documentação, você vai precisar de suporte. Quem melhor para dar suporte do que o próprio autor do tema? Por isso, verifique antes de adquirir seu tema se o autor oferece suporte, seja através dos comentários na plataforma onde o tema é vendido, seja através de um fórum próprio. Fique ligado, pois alguns autores podem dar um prazo de suporte depois que você compra o tema. Alguns autores podem cobrar um preço de assinatura após esse período para continuar oferecendo suporte. Eu levei um tempinho até me acostumar com o ecossistema do WordPress auto-hospedado. Tive que construir e desconstruir diversos sites até pegar as manias e ter segurança tanto para a instalação do sistema quanto para a escolha de temas e a sua configuração. Quanto mais você estiver envolvido nesse meio e puder praticar, melhores serão seus resultados com o tempo. Daí quem sabe você não consegue até explorar uma nova área e construir sites especiais e oferecer para seus clientes. Essas foram as minhas dicas para você escolher um bom tema. A seguir eu trago uma listinha com três dos melhores temas WordPress para portfólio disponíveis no template Monster. Os links para cada tema estão aí na descrição. É bom você dar uma olhada nas demonstrações online para conhecer melhor cada um. Tema 1 – Hitze Um tema criativo com elementos visuais elegantes, ideal para portfólios e sites conceituais. Ele possui integração com Elementor para você construir suas páginas com facilidade, além de ser totalmente responsivo, se ajustando a qualquer tamanho de tela. Na verdade todos os temas nessa lista são responsivos também. Graças ao seu instalador de demonstração, você consegue deixar o seu site pronto com apenas alguns cliques. Depois é só mudar os elementos e deixar o site com a sua cara. O tema vem com diferentes variações de homepage, que incluem também variações de cabeçalho e de menus. Como não poderia faltar, você também conta com recursos especiais para publicar o seu conteúdo em um blog. Tema 2 – Projector Um dos meus favoritos. Traz uma série de demonstrações que atendem profissionais de diferentes segmentos. Você pode usar esse tema para construir um site institucional, um blog criativo ou um portfólio fotográfico. Possui integração com Elementor para você construir suas páginas com apenas alguns cliques, calendários, menus e integração com pop-up para captação de e-mails. Você pode instalar qualquer uma das variações pré-definidas com facilidade e em seguida modificar os elementos à vontade. As galerias permitem uma experiência imersiva para portfólios de design gráfico e de fotografia. Tema 3 – Magic Touch Sem dúvidas um dos temas mais bonitos que você vai encontrar. Pode ser usado para sites corporativos, agências criativas e portfólio online. O tema possui elementos visuais envolventes que podem ser adicionados às suas páginas facilmente graças ao construtor de páginas disponível. Também permite a instalação dos dados de demonstração para que você possa importar toda a estrutura pré-definida e modificá-la com seus próprios elementos com facilidade. Acesse aí a demonstração na descrição e dá uma navegada. É possível visualizar todas as variações de páginas, elementos, menus e cabeçalhos. Essa é apenas uma pequena amostra do que você pode encontrar na template Monster. Não deixe de visitar o catálogo de temas e escolher o melhor tema para o seu site. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar e também de se inscrever aqui no canal do Clube do Design. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!